Estamos no janeiro branco e o psicólogo Elton Pereira está aqui comigo, já se encontra aqui do meu lado, tá certo? Onde ele vai trazer algumas dicas importantes de como você encontrar o melhor tipo de terapia para você. Porque às vezes você pensa assim, poxa, eu tô passando por um momento difícil de ansiedade, tô ocioso, não sei o que fazer. Muitas pessoas têm dificuldade até de procurar um psicólogo. E quando você encontra um psicólogo, você imagina o quê? Não, eu só vou para as sessões para a gente conversar. E não é bem assim. Tem várias formas de você trabalhar esse lado da saúde mental. E não é só no mês de janeiro não, é o ano inteiro para você saber passar por situações que às vezes você acha difícil. Eu essa semana estava presenciando algo e é muito legal porque a gente, mesmo não sendo da psicologia, de tanto a gente falar sobre o assunto, a gente vai também captando algumas coisas. Existem situações que você traz da tua família, de pessoas que já passaram, os pais acabam trazendo também algumas situações. E quando a gente tem um filho, a gente acaba também levando para os nossos filhos o que a gente viveu ou o que a gente vive. E por isso que eu digo que é muito importante você deixar com que o teu filho, por mais que você eduque, por mais que você ajude ele nesse processo de se encontrar, de viver algo novo no dia a dia, de passar pelas fases da vivência dessa educação que você está dando, você tem que deixar muitas vezes seu filho também viver a vida dele. O que é viver a vida dele? É ele passar pelas etapas onde ele vai, em alguns momentos, ter que quebrar a cara, em alguns momentos ele vai ter que errar, ele vai acertar, ele vai lembrar do que você ensinou, mas você tem que lembrar que o tu viveu, tu já viveu. Você tem que deixar teu filho também viver, tua filha viver. E às vezes tem pai e mãe que quer que o filho ou a filha viva ou escolha as escolhas dele, as escolhas que ele não teve a oportunidade de ter no passado, a vivência que ele não teve no passado, ele quer que o filho viva e a filha viva. Eu estou falando isso, gente, porque isso também é uma terapia para si mesmo. Nem sempre o que você quer para o seu filho ou para a sua filha é o que verdadeiramente ele vai ter que viver. A vida dele é outra, a tua vida já passou. O que você vai levar de interessante para esse filho é a educação e um pouco da tua vivência, para ele mais acertar do que errar. E se eu tiver errada, o psicólogo vai me corrigir. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Seja bem-vindo, é um prazer estar recebendo você hoje. Estamos no mês de janeiro, mês branco, onde falar da saúde mental se faz necessário. E o bom dia, que desde o início de quando começou, fala muito dessa saúde psicológica, desse estado mental, de paz, pelo menos de tranquilidade, de bons momentos, a gente não poderia fazer diferente nesse ano de 2023. Isso mesmo. Bom dia, Vanusa. Bom dia também a todos que nos assistem nesse momento. E que bom, agradeço demais a oportunidade de estar aqui para falar de algo tão importante, que é saúde mental. Falar também desse momento que a gente está vivenciando, que é o janeiro branco, onde a gente intensifica todo esse processo de levar a informação para a população. E esse espaço que a mídia traz, que acaba abrindo nesse mês de janeiro, ele é muito importante, porque a gente sabe que a população é muito carente, principalmente de informação relacionada à saúde mental. As pessoas não sabem ao certo qual o papel do psicólogo, em que momento que eu devo procurar a terapia. Acabam não tendo informações a respeito das diversas linhas de atuação do psicólogo. E aí é onde a gente se depara com os mais diversos processos de adoecimento relacionados à nossa saúde mental, que na maioria das vezes poderia ter sido evitado se essa informação tivesse chegado até a pessoa. Se ela tivesse tido essa oportunidade de entender que existem profissionais da saúde mental e que vão poder cuidar daquele estado emocional que no momento não está equilibrado. Que inclusive, a campanha está completando 10 anos agora, em 2023, e traz um tema que se encaixa muito dentro da realidade que a gente está vivenciando hoje, que é a vida pede equilíbrio. Então, a nossa missão nesse mês de janeiro, lembrando que o cuidado com a saúde mental não é só em janeiro, é para o ano inteiro. E, na verdade, eu gosto até de explicar o porquê que a gente escolhe janeiro, né, para falar sobre o janeiro branco, sobre a saúde mental. Desde o finalzinho ali de novembro, dezembro, as pessoas já entram mesmo nesse estado mais reflexivo, de entender como que foi o ano, o que ela conseguiu fazer, quais são as metas que ela deseja para o próximo ano que se inicia. Então, a gente aproveita esse fator motivador, né, que as pessoas já estão mesmo nesse estado reflexivo, para propor também a questão da saúde mental, para que a gente já inicie esse ciclo de 2023, vendo ali o que eu vou fazer para cuidar da minha saúde mental. E essa pergunta, convido até você que está assistindo nesse momento, né, Se faça essa pergunta agora, nesse momento, o que você tem feito para cuidar da sua saúde mental? Se nesse momento você não encontrou a resposta para essa pergunta, significa dizer que a gente está incluído nessa parte da população que está negligenciando o contexto emocional. Às vezes a gente acha que, ah, vou cuidar só da área do trabalho, vou cuidar da questão física, e acaba negligenciando uma das partes mais importantes, que é a saúde mental. Hoje a gente tem um entendimento de que, sem o contexto emocional, sem esse equilíbrio que a gente tanto procura, dificilmente você vai conseguir êxito nas suas metas, nos seus objetivos, porque o emocional vai fazer com que, realmente, você não consiga colocar em prática tudo aquilo que você desejaria, tudo aquilo que você gostaria, inclusive, de realizar nesse ano que está se iniciando, né? Muito bom você começar com essa base necessária e importante para quem está em casa se fazer essas perguntas. E aí a gente fala do camuflar, viver do camuflado. Isso. Você está no local do trabalho, onde todo mundo te vê muito feliz, alegre, mas quando você chega em casa, você sente um vazio gigantesco, aí vêm as suas emoções. Porque quando você está perto das pessoas, você é uma pessoa, quando você está dentro de casa, você se sente solitário. E, às vezes, nesse teu mundo solitário, você começa a fazer essas perguntas e você não acha uma resposta. O que pensar? E muitas pessoas acabam se frustrando porque eu me encontro muito feliz no meu trabalho, já dentro de casa, não me sinto feliz. Eu me encontro muito feliz na escola, mas quando volto para casa, não me sinto feliz. Ou vice-versa. Estou no trabalho nada feliz, quando saio dele, que vou para minha casa, me sinto uma paz gigantesca. Quando eu saio da minha casa, que vou para a escola, já sinto um peso muito maior ainda. E, assim, as amizades. Perto de algumas pessoas me sinto bem, perto de outras me sinto muito mal. Se pudesse, não estaria participando, me socializando. Aí vem a história do janeiro branco. O que está acontecendo com a vida das pessoas, vocês que são psicólogos, e como a gente pode ajudar e como a gente pode entender o que se passa dentro de si. Porque a gente ouviu no ano passado se falar muito o seguinte, Elton, você tem que olhar para o outro com mais empatia. E hoje eu foco de uma forma diferente. Essa empatia também está começando com você? Porque às vezes você nem se ama, às vezes você nem acredita em você. E às vezes você acredita que não é capaz de estar ou de ajudar o outro. Essa particularidade também se faz importante para que se tenha essa empatia? Sim, perfeito, Vanessa. Eu vou você tocar sobre esse ponto, porque, veja, esse tema que a campanha traz, a vida pede equilíbrio, ela convida justamente as pessoas a olharem para essas várias áreas da vida dela. Os exemplos que você citou aí, não é normal que você esteja bem no trabalho, mas aí quando você chega na família já não está tão bem, ou então o contrário, e a gente vai meio que fazendo essa alternância entre as várias áreas da vida. Eu até brinco, eu falo assim, que essa questão, a vida pede equilíbrio e essa nossa missão de equilibrar todas as áreas da nossa vida é como se fosse a pergunta do milhão, né? Então as pessoas, elas questionam muito, e como que eu faço? Porque a gente tem muito essa necessidade de ter essa receita, essa fórmula mágica que vai resolver todos os nossos problemas. Quando a gente fala de equilíbrio, não é que você vai ser um mar de rosas e você vai ser feliz em todas as áreas da sua vida. A vida é cheia de etapas, né? Mas a gente precisa ter essa certeza que você falou, que todas as áreas eu estou conseguindo gerenciar. As pessoas, Vanusa, elas acabam que confundindo muito a questão de saúde mental com doença mental. Tanto é que quando você fala assim, estou indo ao psicólogo, as pessoas associam logo o questionamento, mas e você está doente? Então quer dizer que você está passando por algum problema, por isso que você está procurando o psicólogo? A saúde mental, ela é um contexto muito mais amplo. É justamente essa capacidade que você está falando, da gente saber gerenciar as nossas próprias emoções, lidar com as adversidades. A sua introdução, ela foi muito cirúrgica no sentido assim, de que hoje cada vez mais a gente está observando, principalmente em crianças e adolescentes, esse nível baixíssimo de frustração. Então qualquer coisa já vira um grande problema, um grande conflito a ser resolvido, porque realmente os pais, eles não estão tendo esse cuidado de deixar os filhos viverem a própria vida. Entender que eles não têm realmente toda essa responsabilidade de criar um cenário onde nada vai acontecer de ruim para os filhos. Então, às vezes uma situação que ele poderia vivenciar um conflito, um planejamento, um gerenciamento das próprias emoções, o pai vai lá, a mãe vai lá, toma a frente e resolve tudo. E infelizmente acaba que tirando da criança, do adolescente, essa oportunidade que ele teria de lidar com as próprias emoções. E ligando tudo isso a esse contexto que você falou, do se colocar no lugar do outro, da empatia, a gente tem que tomar muito cuidado relacionado a isso. A sociedade que a gente vivencia hoje, a gente está muito exposto às cobranças da rede social, a gente hoje compra uma ideia de felicidade, é como se a felicidade fosse uma pílula que a gente tem que tomar e vai resolver todos os nossos problemas. Uma receita de bolo, né? Inclusive uma receita de bolo que funciona para todas as pessoas. Então é preciso que a gente tenha realmente essa capacidade de enxergar, entender os nossos limites, de entender que realmente você não vai conseguir dar de conta de tudo. Uma das principais formas de adoecimento relacionada à nossa saúde mental que a gente identifica hoje é justamente essa vida moderna. Tudo está muito corrido, o nosso tempo tem que ser cronometrado e as pessoas tendem muito a pegar todas as horas do dia e preencher com atividades. Eu até falo assim, o mundo hoje está muito tecnológico, só que a gente acabou que invertendo essa lógica da tecnologia, qual era o objetivo quando a gente falava, por exemplo, vou pegar o computador e automatizar algumas funções, algumas tarefas para que eu tenha o quê? Mais tempo para viver uma vida de qualidade. Ao contrário. O que a gente faz hoje? A gente automatiza tarefas e pega aquele tempo que era para viver uma vida de qualidade e preenche com mais coisas. Então a gente não tem tempo para descansar, não tem tempo para inclusive não fazer nada. Existe uma importância, depois a gente pode até se aprofundar em outro momento nesse tema, né? Sim, vamos sim. Da importância do tédio, da importância do não fazer nada. É excelente para o nosso cérebro, só que ele tem uma má reputação, né? Ninguém quer o tédio, todo mundo quer evitar. Você acredita, Jefferson, que existe um tempo para tudo, inclusive para esse tédio? Sim. Porque assim, ninguém está pedindo para você ficar sem fazer nada um dia inteiro. Isso. Mas você tem que também ter a obediência de ter os momentos para ter o prazer de fazer isso. Por exemplo, já aconteceu uma vez comigo, é um exemplo que eu dou. Eu me sentindo muito atarefada, muito cobrada, muito exigida naquele momento, onde eu desliguei o telefone, não quis falar com ninguém, fiz isso. Na época, peguei meu carro, saí de Teresina e fui para Campo Maior sozinha. Cheguei lá, sentei, pedi uma boa cajuína, um tiragosto e fiquei perdida no tempo. Dei satisfação, obviamente, para quem me interessa, de que eu estaria fazendo algo, mas que ficasse tranquilo, porque eu ia só resolver uma questão. Não foi uma mentira, porém era uma verdade. E fui. E fiquei lá metade do dia. Terminei, voltei para a minha casa, todo mundo desesperado, profissionalmente dizendo, você sumiu, não consegui falar com você, eu estava precisando resolver uma questão. E foi muito bom para mim. Por que eu falo isso? Estou dizendo para vocês fazerem isso, mas às vezes a gente precisa dar um tempo para a nossa mente. Porque a nossa mente cansa. Quando eu te falei sobre empatia, é porque se cobra muito do ser humano ter empatia com o outro, quando na verdade você não está bem. Você não está bem. Aí as pessoas vão te ver, muitas vezes, mal. Ah, porque aquela pessoa não tem empatia. Não tem empatia pelo outro. Mas naquele momento, talvez a pessoa também está precisando que o outro tenha empatia por ela. Exatamente. Isso acontece? Isso. E inclusive é uma das orientações que a gente dá. Se cobra muito do se colocar no lugar do outro, do ajudar. As pessoas até se questionam também, elas têm muito essa necessidade de entender. O que eu faço se o meu familiar está vivenciando uma crise de ansiedade, está passando por um processo emocional de adoecimento e não consegue ir para o profissional. E a gente vai se colocando realmente nessa condição de resolver o problema do outro. De se colocar disponível. Só que até para fazer isso, você tem que primeiro fazer uma espécie de autoanálise e dizer assim, eu estou bem para oferecer essa ajuda ao outro? Porque na maioria das vezes você também não está. Então, como que você vai oferecer algo que você não tem? O exemplo que você deu de tomar toda essa decisão, esse passo a passo, ele traz para a gente uma... Acredito que desejaria que todas as pessoas tivessem a oportunidade de pensar como você pensou. Às vezes a gente age até de forma mesmo radical para fazer uma coisa que a gente nunca fez, mas a partir do momento que você fez, eu tenho certeza que você viu o quanto que foi bom para você fazer aquela pausa. E traz justamente essa sensação de que você está no controle da sua vida. E que no momento que você achar que será necessário fazer essa pausa, essa quebra, para que a gente possa reorganizar ali a nossa mente, você foi lá e fez. A maioria das pessoas estão aí mergulhadas no processo de autocobrança, vendo a vida do outro lá na rede social dando certo e se cobrando, por que a minha não está dando, né? Seguindo ali metas que nem ele sabe o porquê que ele está se propondo aquela quantidade de metas. E nisso a gente vai mergulhando nesse estado de cobrança do adoecimento mental, juntando também com as nossas cobranças internas, né? É o interno e o externo causando uma grande confusão. E a gente pode já pedir para você que está assistindo o programa agora, dá um tempo. Você não precisa estar deitado numa cama triste, pegar um celular, dar um belo de um sorriso e dizer de boa, só curtindo a vida, se você não está. Para de divulgar o que você não vive e começa a não divulgar para os outros, mas para você. O que você quer para a tua vida. E quando você fala a respeito do janeiro branco, e a gente sempre que trouxer um psicólogo para cá, a gente vai estar sempre tocando nessa tecla, aí vem o outro lado, de como buscar uma terapia que possa nos ajudar. Às vezes você diz assim, ah, eu fui para um psicólogo, mas eu ainda estou assim. Verdadeiramente a gente tem que ter muito cuidado com a questão do exagero dos remédios. A gente percebe, a gente já ouviu falar e sabe, que a depressão é uma doença, beleza. É uma doença que precisa de um tratamento? Precisa de um tratamento. Mas mais do que um tratamento, ela também precisa de algumas terapias, de algo que possa ajudar. A gente estava agora há pouco aqui mostrando com o professor de música o lado do tocar violão. Você viu que naquele momento, todas as pessoas que estavam envolvidas na situação, desde a produtora, cinegrafistas, apresentadora, cantor, alunos da Universidade Federal, Marcelo e professor, todos estávamos vivendo o momento agora. Agora, isso faz bem para a mente. Sim. É uma musicoterapia, queira ou não queira, você está numa terapia. Quais seriam as terapias? Sou mais ociosa? Sou mais tensa? Vivo um mundo só meu? Como poder ajudar essas pessoas? Pois é, Vanessa. Veja, quando a gente abre esse espaço para falar da saúde mental e vem o janeiro branco e tudo, a principal estratégia que a gente monta é justamente quebrar esse preconceito que você falou. O preconceito, o tabu, as pessoas, por mais que você diga, nossa, mas ainda existe isso? Existe. Existe essa barreira do preconceito, do tabu. Existe também aquele discurso de que terapia é perca de tempo, de dinheiro, você não vai resolver isso aí, basta você esperar que toda essa situação se resolve e as pessoas vão meio que negligenciando toda essa questão. Muito sofredor, né? Sim, sim. Sofre no percurso. E, inclusive, a pessoa que está no processo de adoecimento, ela também sofre quando ela começa a escutar esse discurso, né? De que é uma fraqueza, de que basta ela querer que tudo muda e nem tudo está nessa base do querer. É o eu dela que está doendo. Ela é quem sabe o que ela está vivendo. Inclusive, alguns adoecimentos que... A maioria dos adoecimentos que a gente estuda hoje não está relacionado só a uma questão do... O sujeito começou a se sentir daquela forma. Existe uma base ali que é fisiológica. Até no caso da própria depressão, o cérebro da pessoa depressiva é diferente de uma pessoa que está em um estado emocional normal. Então, não tem como eu dizer que basta ela querer que aquilo ali muda, né? Então, é preciso que a gente acabe com esse preconceito, com esse tabu, com esse discurso, às vezes, que tanto prejudica a pessoa que está falando aquilo como prejudica o outro que poderia buscar uma ajuda e agora, baseado no que ele escutou, ele se afasta, né? Tende a se fechar ali no seu mundo. E vem as questões relacionadas ao que você colocou. É preciso que a gente entenda que cada profissional da psicologia, cada terapia que a gente tem disponível, eles trabalham com uma determinada abordagem, têm suas características. É possível que em algum momento você tenha ido mesmo para o psicólogo e você não tenha conseguido se identificar, porque a abordagem não era a que você realmente necessitava, não era o que se encaixava na demanda que você está vivenciando ali naquele momento. Então, é preciso que a gente, às vezes, faça várias tentativas. Posso até compartilhar o meu próprio exemplo, né? A gente, enquanto profissional, o conselho exige que para estar em atendimento eu também esteja em terapia. E eu fiz várias tentativas até encontrar o profissional que me atende hoje. Imagine, eu que sou da área, tive essa dificuldade, e para o público geral, né? Que não entende, que tem isso. Então, a gente escuta muito o discurso do Ah, fui ao psicólogo, mas não deu muito certo, não resolveu, ou então não era o que eu esperava. Mas tem todo esse contexto que tem que ser observado. E também, vamos dizer, eu falo assim, tem uma frase que eu gosto muito, que eu digo assim, o que a gente não consegue resolver na mente, o corpo sente. Então, se você não tem ainda essa oportunidade de buscar a terapia, que a gente sabe que, às vezes, é um serviço que não se encaixa na realidade financeira da maioria das pessoas, e a gente falou até um pouquinho aqui no início de pandemia, a própria pandemia, ela é responsável por isso, mudou a situação financeira de muitas pessoas, mas não significa dizer que, porque você não pode pagar um psicólogo, uma terapia agora, nesse momento, que esta seja a única opção de você cuidar da sua saúde mental. Tem várias alternativas, inclusive, você pode começar verificando os três pilares que a gente chama de essencial, inclusive, para a população no geral. Antes de procurar um psicólogo, o que a gente tem que analisar? Questão do sono, como é que está o seu sono? Questão da alimentação, que tipo de alimentação você está ingerindo no seu corpo? Porque a alimentação é o nosso combustível, dependendo da alimentação que eu estou ingerindo, o meu funcionamento pode estar comprometido. Não só o físico, mas o emocional também. E a velha e boa atividade física. Esses são os três pilares que a gente trabalha. Se eu analiso esses três pilares e tem coisas para ser feita, posso melhorar o meu sono, posso melhorar a minha alimentação, vou iniciar uma atividade física que eu ainda não faço. Você já está fazendo algo por você, para cuidar dessa saúde mental, que não necessita, realmente, você investir financeiramente em um psicólogo. Então, faz primeiro essa base. Ah, Elton, já fiz essa base, mas ainda assim, vejo que necessito ainda de mais ajuda, de mais coisas para poder se somar a tudo isso. Aí a gente pode entrar com as terapias alternativas. Foi o que você falou. O Janeiro Branco, ele convida a gente a olhar para nós mesmos, em primeiro lugar, e tentar entender o que me deixa feliz, o que me deixa triste. Será que faz muito tempo que eu estou afastado de escutar uma boa música, de ter contato com a natureza, de me permitir aquele momento que você citou aí no seu exemplo do não fazer nada, do ficar em casa e dizer assim, hoje eu vou entrar em contato comigo mesmo, com meus próprios pensamentos, vou refletir, vou pensar sobre a vida. Não vou me encher de tarefas e não vou me culpar, ou então me programar para ter que fazer alguma coisa. Então, quando a gente analisa, tem muita coisa que pode ser feita que representa esse nosso cuidado com a nossa saúde emocional, só que a gente acaba aqui dando uma desculpinha, não porque eu não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho como procurar o profissional nesse momento, mas tem muita coisa que pode ser feita independente disso. Muito bom. Acho que a gente deu uma aula de como você tem que parar, se olhar no espelho e se ver, né? Ih, ele falou algo interessante. Será que eu estou dormindo bem? Mas eu estou ansiosa, eu não estou conseguindo dormir. Mas será que eu estou me alimentando bem? Será que eu estou comendo tarde demais, quando na verdade eu deveria estar dormindo? Né? E muitas vezes essa questão que você acabou de falar, né? O exercício físico, você não está provocando essa sensação boa para o seu corpo e quando você não provoca essa sensação boa para o seu corpo, os demais não correspondem, né? Os próprios organismos não agradecem. Então, acho que você falou divinamente bem e eu queria que você convidasse quem está em casa assistindo a gente para entrar em contato, tá? Para aproveitar mais dicas lá no seu Instagram, tá bom? E agradecer por você ter vindo falar desse janeiro, que não é só janeiro, é só um começo. Vai até dezembro, até o final do ano e depois começa tudo de novo. Isso mesmo. O cuidado para a saúde mental é o ano inteiro, né? Então, e é bom também a gente lembrar, Vanousa, que se você fez todo esse passo a passo e ainda assim não vê que não está se sentindo bem, é hora realmente de procurar um profissional, né? Então vai, procura o profissional que a gente também vai poder te ajudar a conduzir esse momento emocional que você está vivenciando. E se você gostou do que a gente falou aqui, né? De todo esse tema, tem muito mais conteúdo parecido com tudo isso que a gente colocou aqui a nível de uma explicação mesmo, porque a gente precisa disso. É o que a gente chama de psicoeducar o paciente, para que ele entenda como que ele funciona. A partir do momento que ele entende, ele vai saber lidar melhor com as suas emoções. Você pode me encontrar lá nas redes sociais, arroba PSI, Elton Pereira, PSI de psicólogo, Elton com E mesmo, Elton Pereira. E aí vai ter vários conteúdos, gravações, tem várias participações também que eu já fiz em outros momentos. E eu tenho certeza que se no momento você não pode ainda pagar pela ajuda profissional do psicólogo, lá tem muito conteúdo, que é o que eu trabalho na clínica. com os meus pacientes, é o que eu falo para eles em algum momento. E eu tenho certeza que você vai poder aproveitar um pouco desse conteúdo para também se sentir bem, ou então até mesmo resolver algum conflito emocional que você esteja vivenciando nesse momento, por exemplo, né? Muito bom. Falando desta forma, vamos ter que ter uma série neste mês ainda, ou nos outros meses, para a gente falar desse educar psicologicamente, tá bom? Sim, o psicoeducar, exatamente. Vai ser muito bom.